Porque tá na hora. Um mal entendido acabou muito mal pra um homem em São João Nepomuceno, na Zona da Mata, gente. Olha só, ele foi pegar o carro do chefe e acabou levando o veículo errado. Ao voltar pra devolver, ele acabou agredido pelo dono. Uma verdadeira confusão. Confira os detalhes. Você fica quieto, rapazes, não fica assim muito. O jovem que está no chão imobilizado é apontado como suspeito de ter furtado uma caminhonete. O rapaz foi detido pelo dono do veículo até a chegada da polícia militar. Na delegacia de São João Nepomuceno, a situação foi esclarecida. O suspeito de furto teria se confundido e pegado o carro errado por engano. O rapaz acabou sendo vítima de lesão corporal. De acordo com o rei Lomi, era o primeiro dia de trabalho dele no novo emprego. E ele recebeu a ordem do patrão de pegar uma caminhonete. Meu primeiro dia de trabalho, eu não sabia direito qual era o veículo do patrão. E cheguei no açougue pra trabalhar. Ele falou comigo, vamos até a gente de fora, comprar uma mercadoria pro açougue? Vamos. Saindo do açougue, chegamos numa esquina próxima, ele me explicou. Falou, ó, minha caminhonete é uma estrada cinza, tá com a chave na ignição, retrovisor do lado do motorista quebrado. Tá em frente à borracharia do Serginho, tá perto ali. A gente se encontra no posto Detone aqui, pra abastecer o carro e ir embora. Quando eu cheguei próximo a esse local, eu peguei e avistei com a caminhonete de estrada, cinza. Olhei o retrovisor do lado direito, o retrovisor estava trincado, todo trincado. Eu falei, deve ser ela, abri a porta, a caminhonete estava com a chave na ignição. Eu entrei na caminhonete. Quando eu cheguei no posto, meu patrão falou, não, cara, essa caminhonete não é a minha. A minha está um pouco mais pra frente, essa caminhonete é do rapaz da mercadoria. Volta lá, pede desculpa a ele, explica que foi um engano e pega a minha que está um pouco mais pra frente e vem pra gente ir pra vir de fora. Eu mais que depressa, virei a caminhonete, cheguei, parei ela no exato lugar que ela estava, parei, desliguei, tirei a marcha, deixei em ponto morto, puxei o freio de mão. Quando eu abri a porta, o rapaz já chegou me agredindo, puxando meu braço, tentando quebrar meu braço e começou essa agressão que terminou, aonde todo mundo está vendo aí. O comerciante conta que assim que percebeu que o carro havia sumido, acionou a polícia militar. O carro saiu, né, e meu sobrinho é dono da caminhonete, chegou perto de mim, ué, tio, eu achei que o senhor tinha saído da caminhonete. Falei, ué, eu achei que é você, ué, aí então roubaram a caminhonete. Eu ligamos pra polícia, né, e daí uns 10 minutos mais ou menos na caminhonete, passando aqui em frente. Aí eu vi ele, entrei na frente da caminhonete, ele parou a caminhonete. Eu na hora fiquei no desespero. E isso aconteceu, esse fato de eu chegar até e imobilizar ele. Eu tô muito chateado, eu tô me sentindo muito humilhado, porque eu não preciso passar por isso, minha família tem condição. Sua cidade inteira tá vendo um vídeo, tá muito vergonhoso pra mim, entendeu? Tá muito, tá uma coisa fora do comum. O pessoal tá me apoiando, mas é um apoio que eu não queria nunca ter passado por isso na minha vida. E isso, gente, eu tô bobo com essa história. Se não fosse trágico, seria cômico. Porque, veja bem, camarada te peda pra pegar um carro. O carro tem retrovisor quebrado. Tá estacionado perto de outro muito semelhante, que também tem o retrovisor quebrado. Ué, parece pegadinha.